A Prefeitura de São Roque foi condenada pela Justiça no caso de uma mulher que morreu depois de ser atendida por um falso médico. É isso mesmo, gente. O Esdras Pereira é quem vai trazer mais detalhes ao vivo dessa história pra gente. Boa noite, Esdras. Oi, Leandro. Muito boa noite pra você, pra todo mundo que tá nos acompanhando. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da Segunda Câmara Cível de São Roque, que já havia condenado a Prefeitura e também a Santa Casa lá do município a indenizarem a filha de uma mulher que morreu depois de ser atendida por um falso médico em junho de 2015 lá na cidade. Essa decisão foi publicada nesta semana. Agora, a Prefeitura e também a Santa Casa devem pagar 200 mil reais a essa filha como indenização por reparação por danos morais. Bom, consta no processo que essa mulher chegou a ficar internada 12 dias lá na Santa Casa de São Roque e ela tava com um quadro diagnóstico de pneumonia. Bom, também durante o período de internação, houve a descoberta de que esse falso médico tava atuando lá na Santa Casa e o esquema era o seguinte, ele usava o nome de um outro médico que também trabalhava no local pra poder atender esses pacientes lá na cidade. A gente entrou em contato com a Prefeitura de São Roque, que disse que lamenta profundamente esse fato triste e cita que a situação aconteceu na administração passada. Também nessa nota, a Prefeitura de São Roque diz que essa administração não tem compromisso com o erro e suas variantes e não respondeu pra gente se vai recorrer ou não da decisão. Também entramos em contato com a Santa Casa de São Roque, mas até agora a gente não teve retorno, viu, Leandro? Obrigado pelas informações, viu, Esdras? Bom trabalho.